E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, olha só esse numerozinho aí do lado. Vocês estão vendo esse número? Chegamos aí aos 25 mil inscritos. Muito obrigado aí a todo mundo que compartilha. Todo mundo que dá a força aí. Eu fico muito grato de receber esse apoio mesmo. É bem legal ver que o seu esforço tá dando resultado, entendeu? E, cara, eu tenho uma notícia pra vocês. Vocês sabem como é que é esse lance aí de mostrar o rosto, né? Sempre tem uma galerinha que fica me cobrando e tal. Ai, calma, deixa eu usar esse bagulho aqui. Vai, 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 morre, 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 morre. Tomou, safado. Sempre tem as galera que cobra pra ver meu rostinho, né? Vocês querem ver o meu rostinho. E, cara, eu já tinha plano, sim, de mostrar o rosto. Eu só não sabia quando. E trago pra vocês uma notícia muito boa pra alguns. Não tão boa pra outros, né? Que é o seguinte. Eu resolvi que, sim, vou mostrar o rosto. E agora tem data, certo? Data, sim, né? Entre aspas. Eu resolvi que eu vou mostrar o rosto com 100K, beleza? 100K vai ter o meu rostinho aí. Porque vai me dar tempo pra me acostumar com a ideia. Vai me dar tempo pra organizar as paradas, tudo. Comprar câmera, setup, tudinho. Então, assim, de qualquer forma não era uma coisa que dava pra acontecer agora, entendeu? E aí o que acontece? Eu pensei assim, tá, vou fazer esse lance aí no 100K, né? Mas eu não queria simplesmente virar e falar, ah, beleza. 100K, tamo aí, né? Olha aí, minha cara. Então, o que que eu resolvi fazer? A gente vai fazer uma mini campanha, cara. Campanha, a RK de inscritos para o Corvinho. Eu resolvi fazer isso só pra ser mais interessante um pouco, saca? Pra ser diferente. 25 mil agora. Eu vou tá mostrando uma foto minha. Que não vai ter minha cara na foto, certo? É só minha cabeça que vocês vão ver. Aí o que que acontece? Quando a gente chegar em 50, eu vou mostrar um pedaço. Quando a gente chegar em 75, eu vou mostrar outro pedaço. E quando a gente chegar em 100, vai aparecer tudo. É isso que vai acontecer. Então, o que que acontece? Só depende de vocês, certo? Só depende de vocês. Quanto mais gente você compartilhar, quanto mais gente você fizer em escrever, mais rápido vai aparecer esse rostinho aí, beleza? Então, vamos deixar combinado assim. Eu acho que vai ser da hora pra caramba. Aí vocês vão me cobrando aí. A gente faz uma zoeirinha aí em cima disso. E é basicamente isso aí. Eu não sei quando que vai rolar. Pode ser que aconteça esse ano. Lá pro final do ano. Pode ser que aconteça um milagre. Eu chegue em 100k antes. Eu acho que não. Acho que é meio difícil. E pode ser que o jeito mais natural mesmo é que aconteça ano que vem. Se tudo for ocorrendo da forma que tá ocorrendo. Então, assim, depende de vocês realmente. O poder tá nas suas mãos. E aí, pra não deixar vocês muito curiosos, já vou botar a fotinha aí, ó. Se liguem, esse aí sou eu. Esquelético assim mesmo, é. Tô com esse cabelão aí de Skrillex. Como diria o Poucas. Poucas ideias. É isso aí. Essa é a minha cabeça. Se vocês quiserem ver o resto, vamos chegar aí nos 50 mil logo. E é isso aí, cara. Achei melhor do que só falar pra vocês. Ah, vai ser 100 mil. E aí, a hora que chegasse 100 mil, eu mostrava. Porque é um teaser, né? É um trailer. É um trailer facial. Por mais bizarro que isso pareça. É um trailer facial. Ô, louco, tio. Vem aqui. Toma, safada. Então, mano, é isso aí. Tô muito feliz aí com o rumo que o canal tá indo. Tô muito feliz que o meu treino também tá dando resultado. Mais pra frente vai ter uns conteúdos bônus aí, tipo o tutorial da Sniper. Essas paradas assim, sabe? Aí vai ter o curso vindo também. Mas antes disso vai sair o curso do WW2, certo? Que eu sei que o jogo tá meio ultrapassado, né? Assim, com a ordem do ano passado. Mas como tem muita gente que ainda joga aquele jogo. E como é um jogo muito delícia que você jogar de Sniper. Eu resolvi fazer mesmo assim. Colocar mesmo assim o curso. E é isso aí. Tá muito bem feito. Nossa senhora, tá muito bem feito, cara. Eu quero fazer o WW4 no mesmo naipe. Porque esse agora, meu amigo, que negócio bem feito, cara. Mas é isso aí. Essa era a notícia que eu tinha pra dar. Queria novamente agradecer a todos aí que dão apoio, que dão like, que curtem o vídeo, que assistem o vídeo até o final, que compartilham. E é isso aí, cara. São vocês que fazem aí as coisas acontecerem. Um pouquinho de esforço da minha parte. Um pouquinho de esforço da parte de vocês. E é isso aí que faz o canal ir crescendo. Então assim, muito obrigado. Tô muito feliz. A meta é 100k até o final do ano. Só vamos. Compartilha aí. Comenta pra mim também as primeiras impressões que vocês tiveram da minha face. Se vocês acham que eu sou uma pessoa bem afeiçoada. Já acessa alguns rumores aí. Tinha uns rumores que eu era... Como é que eram os rumores? Eu nem lembro. Eu não lembro. Que eu era índio? Sei lá. Uns negócios assim. Já acessa aí os rumores. Vocês já tem uma noção. Mas é isso aí, gente. Muito foda. Tô muito feliz. E é isso aí, mano. Tem mais novidades vindo aí. Beleza? Além dessas. Deixa um like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.